Eu gostei muito dessa classe, ela realmente é muito boa com as skills, sem skills, não adianta trocar. Jogaria de betcha, jogaria de lanceiro, não jogaria de espada a escudo, apesar que eu acho maneiraço, mas o problema dele é pra farm, pra pvp é bom, mas pra farm é ruim, cara. Aí você precisa do farm, né, pra ficar forte. Arkeno é legal, Arkeno é legal, mas é meio parado, mas é legal. Assassino é legal, porém não tem sustain e depende de skills lendárias pra fazer uns efeitos chaves do jogo. Essa aqui é considerada a melhor classe, porque a primeira skill dela ajuda a stun, você trava o inimigo. O que você vai sentir muita dificuldade jogando um tipo de assassino, é que tipo assim, você dá muito dano. Só que esse jogo, o cara corre. O assassino não corre atrás, ele tem um skill que dá slow, que é essa aqui, que dura 5 segundos. Se você não matar o cara nesse slow, que tira 40% de mobilidade, ele vai correr de você. A skill lendária dela é roubada, onde ela trava o inimigo e nem deixa ele telar, isso é roubadíssimo. Porém, o espadão, a primeira skill já trava o cara, tá ligado? A classe que eu tô, a primeira skill dela corta a cura e deixa o cara lerdo, a mesma coisa do assassino. Só que, essa skill aqui que chama disparada, que você compra pela loja da guilda, todo mundo vai ter, tá ligado? Eu ativo, eu corro 45% mais rápido. Então, eu deixo o cara lerdo, eu corro mais ou eu fujo. Se o assassino chegar em mim, eu limpo e saio de morte e ele não me pega. O problema do assassino desse jogo é que ele dá muito dano, crita muito, mas ele depende de skill lendária pra travar e parar o cara. Porque se ele não parar o cara, o cara sai correndo e você fica com a sensação de, tipo, putz. Mago, eu não gostei da gameplay do Mago, mas é estilo, porque eu tô acostumado com o Mago mais fluido no mira. Mas do Mago pra farm é bom. Ele depende muito das skills em área épica e lenda pra ficar um farm absurdo. E talvez isso demore muito ou seja muito caro. Então, pra farm eu não pegaria. Mas é uma classe maneira e é forte. Talista, eu não jogaria, porque é muito bom pra pvp, é muito útil pra fazer bota. Só que é uma classe que, basicamente, pra farm, ela te deixa muito a desejar. E vai te fazer ficar fodido pra farm. Bro! What the fuck, bro! Tenta de nick! Obrigado, bro! Nice, nice, nice! Odin! Hello, bro! Thanks a lot! We appreciate! Thanks for the seeds, the last day! Good morning! Good morning, bro! Good evening! Good night! Good! Good out! Nice, nice! Thanks, Tentic! Thanks for the gifts, bro! You are amazing! We appreciate that! Nice, nice, nice! Hello, Odin! Zegoga, obrigado pela seeds! Odin! Nice, bro! Thanks a lot! Thanks! Thanks! Nice, nice, nice! Obrigado, bro! Thanks, bro! Mano, eu vou 50 ação! Quem ganhou esse avisão do Odin, que agradece ele aí! We appreciate that! Thanks a lot, bro! Obrigado! No, no, no! Né? Quem ganhou essa visão aí, pô! Agradece o mano, né? Obrigado, bro! Thanks! Odin! Bro! Thanks for the support, bro! Thanks a lot! We appreciate it, we appreciate it, bro! Calma! Obrigado, mano! Tamo junto! Valeu! Muito obrigado! Nice, nice, nice! Valeu, bro! Thanks! Thanks, Odin! Né? 100 subs, bro! Obrigado! Obrigado, bro! Nice, nice, nice! Thanks, Odin! Thanks, thanks, bro! Obrigado! Obrigado! Obrigado!